É isso aí galera, estou apresentando pra vocês o nosso programa intersumo musical E agora estou com aquela parte principal do nosso programa É o Fighter Music, é a batalha dos hits, a batalha da música maravilhosa que você curte aqui na nossa programação Quem está conectado com a gente, vamos ver aqui, os perdidos musicais da galera vão disputar aqui Aí vai combater aqui, o melhor hit ganha, então vamos aqui O Ferruge, o Sorriso Maroto, quem pediu a música desses cantores foi a Claudinha Lima Ela que mora em Ubaitaba, Bahia, a Gisele Mendes, né? Gisele Mendes, da cidade Cabaceira do Paraguaçu, aqui também na Bahia Ela pediu a música do Belo e da Cláudia Leite, o Pedro Luiz, ele mora na cidade Rafael Jameiro, Bahia Ele pediu a música do DJ Chapeleiro e aqui Irene Matos de Souza Ela pediu, ela que mora em Campo Alegre, Santa Catarina, pediu a música do Vitão, né? E a Unita O Ramires de Santo Dono de Jesus, Bahia Uma vez aqui na nossa programação, ele pediu a música aí de Lende Giovana E por fim aqui, o Gene Elson, ele que mora em Santo Amaro Ele que morava em Santo Amaro, Sergipe E agora está na cidade de Aratuípe, Bahia Ele pediu a música aí de Unha Pitada Então não vai ter aqui, quem ganhou foi a nossa amiga Gisele Mendes Ela que mora em Cabaceira do Paraguaçu, Bahia Vamos agora de música, Belo e Cláudia Leite Tom Juan, Nix FM, a conexão bem feita de sua madrugada Com medo de perder Mas agora eu aprendi Não vou perder você Te quero Comigo Mais que uma amiga Eu quero ser tua namorada E peço Uma chance Pense com carinho nessa eterna apaixonada Te quero Comigo Mais que uma amiga Eu quero ser tua namorada Te peço Uma chance Pense com carinho nessa eterna apaixonada Eu não sou nenhum Tô uma conquistadora É isso aí, vocês curtiram o Fighter Music A batalha dos melhores hits aqui da Rádio Mix FM A conexão perfeita de sua madrugada E agora aqui vamos mudar para o segmento Samuel Júnior Rocha Ele uma vez pediu uma música aqui dentro da nossa programação Ele que mora em Muritiba, Bahia Perto de São Félix, viu? Ele pediu a música do Chris Brown, né? Lugar do Sol Também o Renato Almeida, né? Ele pediu o Troia Ele que mora em Vitória da Conquista, Bahia O Júnior Rodrigues Aí de Araguaína Tocantins Pediu uma vez a música do Sebastião Cantor Internacional Deixa eu ver aqui na batalha aqui de hits O Lucas Santo De Gramado, Rio Grande do Sul Né? Ele pediu a música de Ana Vitória A música Poderia O Luan De Simons Filho, né? Meu amigão Aí da Igreja Batista Vida Plena Do Cia 2 Ele pediu a música do Ministério Desoi, Spontâneo E aqui o Júnior Larson, né? Passos Que nome bonito, viu? Ele pediu a música de Ivete Sangalo Ele que mora em Conceição Do Coité, Bahia O Alberto Batista Que mora Ele pediu a música da Camila Cabelo Ele mora em Parnamirim Rio Grande do Norte E por fim aqui Afonso Melo Ele que mora em Ibiú Na Bahia Ele pediu a música de Ana Catarina E agora aqui Vamos pra batalha do Fighter A batalha das músicas aqui Quem ganhou foi a música de Ana Catarina Vamos aí de Ana Catarina, é Rádio Mix FM É uma conexão perfeita de sua madrugada Te amo e você nem chum Essa música que tá estourada aqui na Bahia Vamos de música Música é o que importa E de vez em quando Boa noite E sentimento seu nenhum Te amo e você nem chum Lembra a gente no começo Da minha língua Dando voltas no seu peito E volta a ser como era antes Que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes Que eu deixo Ana Catarina Ao vivo em Fortaleza Saúde E quando a minha pergunta Depois reclama Que é meu cu Eu te empresto Eu te empresto Vou falar com toda essa galera Que tá conectada com a gente Você compra Que eu não presto Eu não quero agradecer Eu tô divertido Eu tô foando E depois de que eu quero poder se virar Agora é fácil dizer que me amar Que eu tenho três músicas, já eu toco pra você, meu brother Kelvin, meu amigo aí de Simonsfeiro, né? Tem época que tem dois Kelvin Tem um Kelvin aqui de Monsonor em Pleno do Norte E o Kelvin de Simonsfeiro Bahia É isso aí, já já na índegra pra vocês Você vai puxar a música da banda de Mão Fumel Isa, vamos citar Lisbon Grupo Desfazes, né? Cidona de amor, imagina a samba Também tem a calcinha preta e muito mais, viu? Chamei aqui, Dona Carlete, né? Sena, ela que mora em São Francisco do Bom de Bahia Pediu a música do Roberto Carlos Emoções, nome de música, música do Popa Programa Itaú Musical, melhorizou a música nacional, internacional Que pena, amor Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você E as mesmas emoções sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Amigos, eu ganhei Saudades, eu senti partindo E as vezes eu deixei Você me vê chorar sorrindo Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento O que não tem E desde a exclusividade E é o hit maravilhoso do Roberto Carlos E aí Roberto Carlos Você vai aqui com o de chama Gravei o Reis ao Cristo, né? Nós somos altíssimos Mas enfim, nós vamos curtir E o gênero musical Quem falar de gênero musical Falar de música boa Toca aqui na rádio Beats FM Aqui toca samba Rock Reggae Até o sol blue, esse sol hip hop americano que eu amo de paixão, até o Koduro aí da África, da Angola, aqui a gente curte, até a música árabe, não é do Oriente Médio, toca aqui viu, já já vou tocar pra vocês, uma música árabe aqui pra vocês se emocionarem aí, porque é muito boa viu, mas enfim, vamos deixar de papo, que o Gabi tá aqui olhando pra minha cara e tá mandando eu falar rápido, porque a programação da gente tá muito longa, é isso aí, vamos chegar com aquele quadro maravilhoso que é o Hora de Prestígio, onde a gente fala com toda a galera da Bahia e do Brasil inteiro. O Rafael Oliveira de Sarandi, Paraná, já está conectado com a gente, um beijo pra você meu brode, o Guilherme de Simons Filho, também tem o Flavinho de Mães Ferreira, Bahia, Adail, taloudai, vereador do povo de Aratuípe, Bahia, também tem a Edlene, né, e sua filha Ellen e seu filho Eliel aí de Simons Filho, um abraço pra vocês, tô morrendo de saudade. Tem o Guilherme Alves de Camassari, Alves, né, o Orlean, o Gabriel Ameida, também tem a Lininha Lisboa, do bairro de São Caetano, Salvador, Bahia, Edlene, outra Edlene aqui em Simons Filho, dona Rosalita, né, dona Rosalita Cardoso, minha linda, minha diva aí de Laura de Freitas, a avó de Laís Cardoso, minha linda, minha amiga queridíssima. Também tem o Marquinhos, né, e a sua esposa Edna, também tem o Eric São, o cantor Moreno, do Arrocha aí de Laura de Freitas, Edu Gonçalves, o cantor gospel aqui da cidade de Aratuípe, Sequinho Slova, né, o Jorge, Sequinho Slova, Lorena Albuquerque, né, o Girney, sua esposa Elisa, a galera aí de Simons Filho, Simons Filho tá dominando geral aqui na nossa programação, viu, o Dadai e Dona Célia, Carlos, toda a galera aí de Parafuso, Camassari, Bahia, também tem o Nando Andrade de Salvador, o Samuel, Samuel, conhecido como Turista de Simons Filho, também tem o Ícaro Araújo de Nazaré das Farinhas, Caio Santana de São Paulo e Yuri de Aratuípe, e por fim aqui o Júnior, o Emerson, conhecido como Júnior de Aratuípe, Bahia, é isso aí, vamos de música, música que importa, o próximo pedido musical, deixa eu ver aqui, é do Romário Dias, ele que mora na cidade de Sapéaçu, Bahia, ele pediu a música da Ariana Calcanhoto, vamos de romantismo, é isso aí, exclusividade, toca aqui na nossa rádio Mix FM, a conexão perfeita de sua madrugada. Música 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 Existe um conquisto Sem graça, desesperado Frustrado eu morro A cor da graça É isso aí galera, você curtiu aqui a nossa programação Dentro do nosso programa Intercomer Musical Aqui nessa madrugada, essa música tem uma mensagem maravilhosa Já já dá certeza pra vocês do Manteveu Pedido Musical O Gabriel Nery vive aqui fora da cidade de Pirapindanga Bahia né Ele que pediu a música da Calcinha Preta O Vento Levou E agora vamos falar com toda a galera rapidinho aqui Antes que a programação termine viu Senão a galera me mata Alô Lorena de Maragos de Pinho Também tem o Guilherme, meu amigo de Simons Filho O Gabriel né, de São Paulo Também tem o Weston né, toda a galera da banda de Simons Filho Também tem a Lini Barreto né, de Nazaré das Farinhas O Jorge de São Paulo, a Jaqueline aí de Aratuípe Também tem a outra Jaqueline de Lauro de Freitas A galera da Lagoa do Espato Já Anderson né Alô já Anderson maravilhoso Também tem o Jemerson Santos E tem o Jemerson né Lemos, toda a galera aí Também tem o Cleito aí de Nazaré Namorado de Graziele Também tem o Gabriel A Lívia, o Kelby, o Everton A Ingrid e o John Toda a galera aí da Igreja Batista De Simons Filho Toda a galera da Igreja Assembleia de Deus né A galera da Batista Vida Plena É meu pastor Emerson Minha queridíssima amiga né Dona Mary E também tem o Josias aqui de Maior Chipinho Vamos agora deixar de papo Vamos curtir música Calcinha preta Rádio Mix FM A sintonia perfeita de sua madrugada Vamos de música Música é o que importa Não me deixe nessa solidão Você não sabe o que você é para mim Volta, estou tão sozinho Se vou precisar eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Volta, estou tão sozinho Se for preciso eu largo tudo E vou te amar Chega de rolar na cama Não quero mais o travesseiro em seu lugar Eu não sei o que você é para mim Eu não sei o que você é para mim É isso aí galera Você está curtindo o melhor do seu programa Interclube Musical A localmente que indicou aqui Três músicas né É o Ferida Curada Também tem o Casal Modão E o Supera né Já vou tocar uma dessas pra vocês viu Mas antes de mais nada Quero mandar um salve Para meu amigo Junio Teles Aí de Salvador Ele pediu a música do Paulo Neto né Deixa eu ver aqui Tem gente também Tem Júnior Tem a Sandy Tem o Nilo Tem a Thalia Tem a Monique né Toda a galera de Simons Filho Meus vizinhos aí maravilhosos Deixa eu ver Tem muita gente aqui pedindo música A Thalia né Thalia N de Marge Pinho Também tem o Guilherme aí de Simons Filho Minha amiga meu Já falei aqui Minha cunhada Marcea Líbia É isso aí Angélica Barreto Tá gostando A gente também Romário Dias Deixa eu ver a galera Que pediu a música aqui Da companhia do Calypso Um do grupo do WhatsApp É o Chatinhos né A galera de Macapá Bahia Pediu a música da companhia do Calypso No próximo programa Eu toco para vocês viu Mas é isso gente Vamos filho Vamos de música A música importa Vamos com a música do Kelvin aqui Vamos tocar Vamos tocar hit aqui É o Interclube Musical Melhor de sua música Nacional e Internacional Aqui tem de tudo tropical Quase tudo em mesmo lugar Quase vamos de música Vamos deixar de papo A música que importa Diga Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Que vai junto pro boteque Toma uma ouvindo voz e violão Nós dois não é casal modinha Nós é casal modão Nada contra o tudo Dispultos da balada Mas esse é o nosso batidão Se for pra namorar e não ter parceira de barra Eu nem quero Eu nem quero Se for pra sair junto Onde não toca uma rocha Eu não quero Eu nem quero Por isso que a gente É isso aí galera Valeu Cheio da final Felizmente De mais uma edição Do nosso programa Interclube Musical A sintonia que eu fiz De sua madrugada Esse é o último bloco Até a próxima semana Tchau Vamos de música E onde a gente Mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer é de mim Irreais Expectativas Desleais Transcrição e Legendas Pedro Negri